Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, só doce e harmonia, em Jesus, desfruta a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temer, em Jesus, a graça infinita, em Jesus, tua bênção imaldita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não perco mal a morte, em Jesus, eu sou firmado e forte, em Jesus, meu barco ou morte, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia.